E aí, meninas? Tá começando mais um vlog da semana. Já aproveita, deixa seu like aí e só bora. Talvez vocês estejam reconhecidos nesse cenário do vlog do casamento, né? Tô aqui na casa da minha avó. Dormi ontem aqui. Aconteceu uma situação meio chata, assim. Meu avô tava me passando mal, tal, não sei o quê, pra fazer uns exames. E aí, deu positivo pra dengue. Então, o vovô está com dengue. E aí, o pessoal do hospital achou melhor deixar ele internado, porque o número de plaquetas dele tava muito baixo e tal. Pode ter sangramento. E se tiver, ele já fica lá no hospital, né? Se tiver sangramento, já tá no hospital, é mais fácil de socorrer. Então, ele foi internado ontem, pela manhã, assim. E a vovó tá sozinha aqui em casa. Então, a gente se dividiu. Minha mãe tá com meu avô lá no hospital. E eu vim aqui ficar com a vovó. Tá na minha casa. Inclusive, ela está ali fazendo um café da manhã. Porque eu já tive que ir lá no mercadinho comprar tapioca, porque aqui sempre falta uma coisa. É igual no Natal. A gente fez que no Natal não tem as coisas. Tô vendo o script do Natal. Então, eu fui lá comprar uma tapioca pra gente comer, tomar um café. Bom dia, vó. Bom dia, vó. Que isso, vó. Já mandou um cria-vergonha. Minha vó tá revoltada, porque eu comprei polvilho e não comprei logo pão. Eu sei, vó, mas a gente tem que ser fitness. A gente tem que ser fitness. Você queria dar tapioca molhada? Ah, eu dar tapioca. Eu errei tudo. Errei a tapioca, errei o queijo. Eu achei que a senhora é tão hábil no assunto tapioca, que a senhora ia querer a tapioca raiz. Eu vou, tô dada. Molha tudo. Eu vou molhar pra senhora, vó. Olha aí, vó, a tapioquinha feita na base do ódio. Minha vacuna rãs da tapioca. 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 E as gatas vão almoçar fora. As gatas vão mear longe. Segura. Então bora. A gente vai almoçar lá em casa. Espero que o Júnior tenha feito almoço, né, Ivão? É. Sobre isso. Eu não gostei. Ele não fez não, eu vou ter que fazer. Vou falar logo. Gente, minha visita dormiu. De tanto que eu demorei pra fazer esse almoço. Não dá nada. Não dormi foi à noite. É, minha visita tá cansada. Olha aí, abemos, almoço. Batatinha. Batatinha, tudo de bom. Feijão. Aí, ó. Temos tudo. Agora tá rolando a sessão largados e pelados, mas a vó... Tamo aqui na sala. Olha quem vem com a gente. Farrada as meninas, né, Lucy? Eu, mãe. Estamos aqui assistindo a largada espelhada. E é tripa, é saco, é borboleta, tudo... Coitada, ela não tá bem. Meu Deus do céu, ela tá vomitando. Só curioso, o povo do homem. Bom dia, sexta-feira. Estou de volta. Como vocês viram, ontem eu tava na casa da minha avó, né? Passei. Fiquei até de noite lá com ela. Fizemos sopa de noite. Eu fiz sopa pra avó. E aí eu voltei pra casa. Minha prima foi dormir lá ontem. Pra gente dar uma revezada. Aí minha prima dormiu. Eu dormi em casa. Estou pleníssima aqui agora. Nesta manhã de sexta-feira. Mas já tô indo lá pra avó, porque minha prima tem que trabalhar e tal. E aí eu tô indo pra lá. Tô só esperando o Júnior terminar o cafézinho. Pra eu poder ir. E é isso, jovens. É isso que vai rolar por hoje. O vô fez exame novo ontem. Deu uma aumentadinha as plaquetas dele. Ele tava com 59 no dia que ele fez o primeiro exame. E aí no segundo dia ele tava com 40, abaixou pra 40 e alguma coisa. Agora subiu de novo pra 53, né? Então tem que subir um pouquinho mais. Não sei. Esperando o relatório do médico, né? O médico avaliar o exame. Vai fazer, né? Se ele vai ter alta hoje ou não. Se vai precisar de ficar mais um dia lá. Minha mãe tá com ele até hoje, né? Lá no hospital. Ele tá comendo várias vezes ao dia. Porque ele tem várias comidinhas. Fazendo fisioterapia duas vezes ao dia. Ele faz alguns exercícios pras perninhas e tal. Nossa caminhada lá no hospital. E é isso. Ai, eu estou indo lá pra ficar com a avó. Pra ela não ficar só. Quero saber quem é que está com saudade de mim. Acho que é o John. Oxe, o John? Ele querendo, amor. Eu tô com saudade. É, tá tudo registrado, viu? É, obrigado. Tudo registrado. Ontem eu vim fazer o almoço aqui. Eu acho que hoje eu vou vir fazer o almoço aqui de novo. Porque daí meu irmão também não... O que será que ele fez pra jantar, hein? Será que ele fez comida? Não sei. Hoje é que já é comida. Enfim, daí eu venho fazer o almoço, provavelmente. Botar uma gasolina no carro e vamos, né? Já tô aqui na avó e tá rolando uma sessão de jardinagem. Deixa eu te mostrar aqui a roseira da minha avó. Essa roseira é muito antiga. E aí minha avó fica poudando ela. Ela dá mais flor ali, ó, pro vizinho. Aí o vizinho fica vendo todas as flores. Agora ela poudou, ela tá baixinha. Se a minha avó quer poudar essa parte daqui, ó. Tá com rosa seca. Ela foi lá pegar uma tesourinha. Mostra a tesourinha, avó. É a tesourinha dela. Você vê essa tesourinha. Bom dia, sábado. Sábado mesmo, eu tenho até que conferir de vez em quando, porque eu fico meio perdida. Sábado. Ai, gente. Tô em casa, né? Como vocês podem ver. Dormi em casa hoje. Porque lá na minha avó, tô tentando dar uma animada, né? Nela, assim. Porque ela tá bem preocupada com meu avô. Embora meu avô esteja bem. Ele não tá com dor e tudo mais. Teve um aumento do nível das plaquetas dele. Tá se recuperando, assim. Mas como ela tá bem aflita, aí eu tento dar uma distraída nela. Né? Uma animada. Porque senão, senão ela passa o dia triste também. E aí, menina. Dormi em casa. Hoje, quem dormiu lá com a minha avó foi meu tio. Ontem, meu avô fez exame. E aí, deu um aumento legal, assim, das plaquetas. Mas só a gente que viu o exame, né? Tá faltando um médico avaliar hoje. Pra ver se ele vai ter alta hoje no hospital ou não, né? Pra passar mais algum dia lá. Tá tomando soro e tal. Tem que hidratar bastante, né? Com dengue não tem remédio, não tem nada. A única coisa que dá pra fazer é hidratar bastante. Pra evitar hemorragia, não sei se evitar, posso tá falando besteira, né? Mas tem risco de hemorragia e tudo mais. Então tem que ficar hidratando bastante. É o único remédio que tem, assim, basicamente. Tá lá pra ficar sobre observação e tudo mais. É isso, Tia. Basicamente isso. Eu dormi em casa, tô mais descansada, né? Porque eu dormi em casa, eu dou melhor e tal. Mas eu acho que hoje, se meu avô não tiver alta hoje, se o médico achar melhor ele ficar lá, eu vou ter que dormir na minha avó hoje. Provavelmente eu vá pra lá de tarde, mas depois do almoço, assim, sabe? Aí basicamente eu fiquei ontem e antes de ontem, esses dias, né? Fazendo companhia pra ela e fazendo comida pra ela. Me peguei lá o quintal e tudo mais. Eu deveria ter lavado os edredons. Só que eu acho que a máquina dela tá com defeito, sei lá. Ela fica rodando, rodando e não faz o serviço, sabe? Que a máquina faz assim, só fica rodando assim. Geralmente as máquinas vão e voltam, né? É porque a nossa, faz muitos anos que a gente tem a máquina que é deitada, não é em pé que você põe a roupa assim, você põe a roupa assim, ó, no buraco da máquina. Então eu não lembro, não lembro como é que é que funciona, mas se não me engano ela faz assim, né? Porque senão ela não limpa o negócio. Aí ela tenta lavar um edredom ontem, não deu certo. Só molhou o edredom e a gente foi estender. Ai, gente. Mas é isso, minha mãe tá com meu avô lá no hospital ainda. Talvez hoje tenha que ir lá levar mais roupa pra ele, mas tô torcendo pra que ele tenha alta, assim, sabe? É isso, bom dia. O Júlio está em casa, ele falou que está entediado, porque sem eu aqui não tem trabalho também, não tem muito serviço pra fazer. É, porque se eu não gravo, o pessoal não tem nada pra editar, mas essa semana a gente já tinha deixado tudo gravado e tudo mais. Mas ele disse que estava entediadíssimo. Tô de volta, estou em casa ainda. Na verdade eu já estou em casa. Vou TV alta. Foi pra casa hoje. E aí a gente foi lá, depois do café da manhã, naquela horinha que eu falei com vocês, minha mãe mandou mensagem e falou, ah, tá liberado pra ficar em casa. Aí a gente foi lá buscar ele. E foi todo um rolê, né? Porque teve que buscar ele, aí depois a gente arrumou o almoço e arrumou, fez uma compra ali de comidas pra deixar lá pra eles não precisarem sair de casa e tudo mais. E embora esteja em casa, ele tá de repouso ainda, né? Não tem que ficar tomando água, não pode fazer esforço, ficar em casa, de molho mesmo. Foi isso que rolou, tomei um banho que eu tava precisando, sabe? Exausta. Falei, exausta psicologicamente, sabe? Esgotada. Tomei um banho, lava esse cabelo, tô aqui fazendo a finalização e tô usando o creme de babosa pra sua power. E é isso. Manda um banho bem pra tirar o estresse. Cada coisa que acontece, tô ruim, tá pra não chorar, né? Tô bem estressante esses últimos dias. Três dias, mas parece que foi um ano. E é isso. Talvez o vlog nem tenha rendido tudo que deveria render e tudo mais, mas acontece, né? É real e tem hora que a gente não tá nem com estômago de gravar, enfim. Mas já arrumamos as coisas por lá e vamos pra casa. Tomei em casa hoje. Tem que arrumar a casa também, né? Porque eu arrumei na minha avó, mas aqui tá uma bagunça. O Júnior tava até arrumando algumas coisas por aqui também. Basicamente isso. Vou terminar minha finalização aqui. Tomei em casa de boa. Vou deixar ele secar aqui, o cabelo secar naturalmente. O ruim é deixar o cabelo secar, né? O ruim é assim, entre aspas. É que fica... Ele fica tão sem volume que eu fico assim, ah, podia ter secado um pouquinho. Vou deixar ele secar assim mesmo. Voltei da praia, meu cabelo tá precisando fazer reconstrução, sabe? Tinha um tempo na reconstrução. Até eu usei uma máscara ali no banho. A da Sol Power também. A de manteiga, a Power Butter Mask. Butter Mask. Que ela é bem cheia de óleo, mas eu precisava de reconstrução. Aí eu tenho que lembrar qual foi a última vez que eu gravei vídeo de... Ai, com produtos de reconstrução pra não fazer ele muito uma seguida da outra. Mas eu acho que já faz... Faz um tempinho. Já daria pra fazer outra reconstrução aqui já. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Vou fazer vários nada agora. Vou jogar. A gente tava com vontade. Precisa desestressar, sabe? Olá, domingo. Na verdade, muita boa tarde, domingo. Porque já são uma hora da tarde e eu resolvi aparecer aqui pra vocês. Tava lá fazendo uma esteirinha. Vou fazer a esteira. Só caminhar um pouco, sabe? Pra dar uma esperecida. Enquanto eu caminhava, eu tentei ler um livro, mas acho que não funciona. Ontem eu vi o personagem de uma série que a gente tá assistindo. Depois eu conto dela pra vocês. Na esteira. E lendo um livro. Eu falei, nossa, mas será que é fácil assim? E aí fiquei encabispada com o que disse de tentar fazer isso hoje. Mas não funcionou não, tá? Porque fica o olho tremendo assim. Pelo menos eu não consegui. Mas caminhando muito devagar, fica bom. Mas eu não consegui ler nada. Ficou tudo tremendo. E eu falei, não. Sem condições. Aí fui fazer a esteira. Fiz uma hora. Caminhandinho. E vendo vlog no YouTube. Eu adoro ver vlogs também. E agora eu tô aquecendo o nosso almoço pra gente comer. Disse pra vocês que eu tava meio estressada ontem. E tô esgotada assim. A cabeça esgotada. E aí eu decidi ficar em casa no domingo. Dando uma esperecida assim, né? Hoje eu já acordei bem melhor. Ontem eu tava com dor de cabeça o dia inteiro. Até de noite na hora de dormir. Eu falei, não. Não tô bem, não, galera. E hoje eu acordei bem melhor. Bem velhos, né? Compramos um frangassado ontem. E sobrou muito lá na minha avó. Então eu trouxe pra gente comer hoje. Então o almoço já tá pronto praticamente. Só esquentando o restante. Então tem arroz, feijão e frangassado. E esse frangassado é sensacional. Porque ele vem com batata. Sei lá. Batata sempre vai me ganhar. Batata com orégano. Assada. Nossa. Tudo de bom. Sei lá. Parece uma obra de arte esse almoço. Batatinha, arroz, feijão, frango. Nem fiz salada que eu não tô a fim. Tô a fim de fazer. Só queria esquentar. Agora a gente resolveu que vai no shopping. Na verdade eu tô ensaindo pra ver, pra ir no shopping faz um tempo já. O que que rola? O Júlio já me ameaçou fazer um fake pra dizer... Pra comentar nas minhas fotos que o meu dente tá encardido. Entendeu? Então finalmente eu vou olhar o dente. Que eu quero experimentar o dente que eu tô querendo. E aí é isso. O Júlio não tá se sentindo feliz. Porque eu vou comprar o dente novo. Vou largar o meu encardido. Ela tem algumas coisas. Ela não quer gastar dinheiro com algumas coisas. Não quero, gente. Aí ela fica apegada no tênis. Mas o tênis branco, ele tem um prazo de validade. A validade é o encardido. Quando ele chegou no encardido, já era. Não dá mais. Eu tenho minhas prioridades. Eu não quero ficar gastando dinheiro com o tênis. E aí você quer usar o tênis branco no shopping. Não tá dando. É porque eu não passei Photoshop. Se eu passasse, eu ia ver como ele ia ficar branquinho. Mas a vida real não tem fotôrido. É isso, né? Eu vou comprar o tênis. Para a felicidade deste homem. Tamo no shopping. Olha, uma conquista. Eu falei no meio da compra. Falei, Júnior, esse tênis é pra malhar, tá? Pois é, pra malhar com você. A gente tá aqui comendo um negocinho. Bem curtinho. Só pra arrebater o silício do Júnior. Bem leve. Eu comei só uma friazinha. Ou duas. Ou três. Ou quatro. Três sacos. É isso. Para a tristeza do Júnior, eu não comprei o tênis. Isso tudo pra dizer que não comprei. Ai, ai. Eu tava atrás de um All Star. Treinar com o All Star. Só que dá pra fazer lookinho também com o All Star, gente. Pensa positivo. E aí eu comprei ele. Aí eu fiquei, não, é porque eu já tenho um Adidas. Que eu não uso muito. Que tá em casa de Adidas. Só que eu não uso muito. Porque eu não tinha passado cadastro. Eu nunca lembro de usar ele. Na verdade, eu vou te falar porque eu não uso muito aquele. Porque quando eu tava viajando e tal, não sei o que. Eu nunca usava ele. Porque o bico dele é de ferro. Às vezes que eu ia passar no raio-x, me parava. E eu tinha que tirar o tênis. Vê se tem um. Você não vai passar no raio-x na cidade? Então, aí eu fiquei nisso, né? Eu nunca pego ele pra usar. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu vou usar ele. Não se faz necessário comprar um ou outro tênis. Será? Eu vi um que eu amei. Sério, é difícil de eu falar assim. Nossa, eu gostei. Só que não tinha o meu tamanho. Aí eu falei, é um sinal, né? Deixa quieto. Um sinal. Um sinal. Tcharam! Lúcio aqui pra vocês. Muito feliz porque chegamos. Esse é o estático que eu comprei. É o meu primeiro ao estático de cano, sabia? Eu tenho 30... Isso aí vai falar muitos anos. Eu tenho 30 anos e esse é o meu primeiro ao estático de cano. Bom dia, segunda-feira. Começando mais uma semana. Estão animadas para essa semana? Ai, ai. Estou animada. Vai, vamos lá. Vamos que vamos. Parece que eu fui pra academia. Mentira, não fui. Não, só fiz esteira hoje. Fiquei me boicotando, obviamente, né? Porque já começamos a segunda-feira assim. Fiquei com preguiça de ir pra academia. Aí falei, não, não. Faça uma esteira ali, tá? De boa. E foi isso que eu fiz. Fiz uma esteirinha. Júnior foi pra academia. Farsante. Ele poderia ter se juntado à causa, né? E faltar na academia de um comigo, mas ele não quis. E a gente estava tomando café ali fora. Hoje eu tenho coisa pra organizar. Vou dar uma organizada na semana, ver o que a gente vai fazer. Tem roteiro de vídeo pra fazer também, pra gravar amanhã. Vídeo do YouTube, inclusive. Tem roteiro de publi também, né? Tem roteiro de publi, roteiro de vídeo. Eu tenho que ver se eu vou fazer ou comprar alguma coisa pros publis. A gente vai fazer publi de carnaval. Olha ali ele. Já foi. Publi de carnaval. E aí, queria ver se eu fazia uma brisinha. Mas não sei se vai dar certo a fazer. E é isso, Brasil. Tu tá escrevendo uma cartinha de amor pra mim, sim? Eu descreveria essa cartinha de amor. Tarefinhas. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Cartinha de amor aqui embaixo. Você que não vê. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Todo dia ele faz as minhas tarefinhas. E escreve te amo embaixo, pra eu não ficar ressentida. Depois é uma coisa de carinho. Assim, moço, é seu trabalho. Mas eu ainda te amo. A agenda é organizada por aqui. O Júnior tá editando o vlog ali. E vocês não sabem o que acabou de chegar. Semana passada que a gente fez o rolê das marmitas, né? Foi a segunda passada. Exatamente. Semana passada eu fiz algumas marmitas só pra testar as marmitas que eu tinha aqui. E eu gostei muito da experiência. Você gostou? Foi bom. Deixei mais organizada. A gente comia menos besteira. É, nossa. Foi, assim, muito bom. Porque, tipo, não tem como você jacar a cara. A marmita tá ali, você vai lá e come. Então, você não fica tentada a falar. Ai, tô com preguiça de cozinhar. Não vou querer cozinhar e vou pedir alguma coisa. Então, nesse sentido, foi bom. Comi na hora certinha também, porque tava pronto já. Foi ótimo, porque economizou meu tempo. Eu não tive que passar... Não sei. Eu não cozinho muito rápido, tá? Eu não sou uma pessoa muito ágil pra cozinhar. Mas eu passaria uma hora cozinhando. Eu acho que todo dia. E perde muito tempo, né? É, uma hora todo dia. Cinco horas por semana. Você vai fazer hoje pra mim? Eu tenho que fazer hoje, marmita. Porque essa semana tem um monte de trabalho, né? Essa semana tá tudo, assim, punk. Eu tenho que fazer hoje. Então, eu sei comprar uma carne moída pra gente poder fazer dois sabores de coisa. Senão, você vai ficar com ódio que só tem frango. Eu vou comprar lá pra você. Tá, eu ia falar o que chegou. Pera aí. Como a experiência foi ótima das nossas marmitinhas, eu pedi na Amazon. Olha aí. Kit, pote, tampa regular. Ele falou que é a minha estapa ué. E aí é BPA free. Ou seja, não transfere plástico pra comida. Você pode esquentar no microondas. Põe no freezer. Vai ser tudo de bom, Junior. Projeto fitness. Eu percebo que ele não gosta muito desse rolê. Mas ele vai ter que entrar nessa mesmo assim. Não, então. Gostar? Eu não gosto. Mas eu entendo que é necessário, entendeu? É igual ontem. Ontem. Ontem a gente não pediu comida. A gente comeu o frango do almoço. Eu entendo que é bom pra saúde. É bom pro bolso. Mas é porque é um processo de adaptação. Porque minha cabeça ficou muito puta. Falei, cara, não tem que comer frango. Não é só a cabeça não, meu filho. Só a cara também demonstra. Mas aí eu entendo. Eu entendo que é um processo que a gente vai se adaptar. Eu acho que o pensamento, tipo assim, a fome do Junior, se só a fome é um, aquele divertidamente, do Junior, é infantil. Porque ele é assim. Quando eu falo que a gente vai comer saudável, ele fica... Ele muda. Ele não é essa carinha fofa que ele tem sempre. Ele muda para um Junior muito sério, do qual eu tenho um pouco de medo. Mas eu entendo, eu entendo. Eu tô entrando nessa empreitada porque eu entendo que é importante. Vai ser um processo difícil até minha cabeça dar. É, vai conversando aí com os seus divertidamente, por enquanto. Avisa eles que as tampinhas, as tampinhas, as tampinhas chegaram. É isso, tô animada. Vamos abrir aqui pra gente ver. Olha aí, nós temos uma base de... Quantas vieram aqui? Vieram multas. 25 milagres. Tem a tampinha. Tudo de bom. O que é que rola? Quantas marmitas a gente vai precisar por uma semana? A gente vai precisar de 20 marmitas. Que é dois almoços e duas jantas, de segunda a sexta. Quando a gente vem avançado, a gente faz ao sábado. Tá, tá bom ficar no intermediário ainda. Não, não, não. Iniciando. É, não quero intermediário. Aí você me pergunta, como você vai socar 20 marmitas dentro do freezer, Diana? Eu também não sei. Então eu fui pesquisar no pai da sabedoria que eu tinha que toque, né? Como é que o povo marmiteiro faz pra enfiar isso aqui dentro do freezer. Aí o que a galera faz? Eles colocam um pouco de marmita na geladeira e um pouco no freezer. É, então você põe igual, você vai fazer hoje à noite. Aí amanhã, o almoço e a janta de amanhã, você põe na geladeira. Na geladeira. Aí... Mas vamos deixar, tipo, hoje a segunda, né? De terça e quarta na geladeira. De terça e quarta, é. Não vem assim rápido assim. É, não. Tá temperadinho e tudo. Tá tudo certo. E é isso. Vamos fazer nossas marmitinhas. Então hoje é o dia. Hoje é o dia. Tá, mas hoje eu vou comprar a carne moída. Só isso. E a gente compra a verdura, porque eu tenho que... Não, acho que eu não tenho verdurinha. É, eu faço isso. À tarde eu compro as verduras. A gente vai fazer dois tipos de pratos. Agora eu vou poder comer macarrão. Porque a gente não gosta de macarrão. É uma bolognesa, né? Vamos ver vermelho. Agora eu vou poder fazer só pra mim e comer. Então tá, você vai, só pra você. O que que eu ia ter só pra mim, especial? O que você quer? Só pra você, especial. Tem que ser fitness, tá? Não faz... Ah, não, faz batata frita, sei lá. Tá, pode nem fazer estrogonofe, então. Pode. Pois é, então eu vou querer estrogonofe de fitness. Estrogonofe. Falei pra vocês que eu aderi à sobremesa da minha mãe. Tem um vlog, vou deixar aqui nos cards. Minha mãe, se não faz essa sobremesa, quer fruta com iogurte, granola, aveia e... Whey, se você quiser botar whey, né? Proteína. Porque a essência precisa fazer uma opção doce pra comer de lanche. Delícia. Quem está lendo Bridgeton... Ela, né? Eu acho que eu já falei em outros vlogs que eu tô lendo o segundo livro da saga dos Bridgetons. Bridgetons 2. Tira que vinha, né? Visconde que me amava. Inclusive, a série que vai sair dos Bridgetons da Netflix é desse segundo livro. Então eu tô vendo se eu leio logo pra eu poder ver a série depois. Mas eu acho que só quarta-feira? Acho que essa semana que lança. Março? É porque minha prima tá tão empolgada, Isabel, que eu achei que já fosse quarta-feira agora. Enfim, aí eu estou lendo. A história é diferente da primeira. Pelo que eu entendi, cada livro conta a história de um irmão diferente, né? Esse aí, esse segundo livro tá contando a história do irmão Anthony. Anthony que é bem da libertinagem. Ah, como eu poderia dizer, Júnior? Da bagaceira mesmo, é o Anthony. É o que a gente tá entendendo ali. E aí ele está com... Spoiler! Ele tá querendo uma pretendente que eu acho, na verdade, que ele vai ficar com a irmã da pretendente. Para por aí. Li um pouco o livro e a gente tava jogando Mario Kart, porque a gente não é de fera. E eu tô ficando muito boa no Mario Kart. Não tô junto? Tá. Júnior? Ah, fica muito boa. Porque se eu concordo, ele tá errado. Júnior, eu não tô botando veracidade. Ninguém tá botando veracidade nessas tuas palavras. Tá sim, né? Vocês acreditaram nisso? Ah, acredito, eu só falo mais dessa. Vamos falar sobre nossas comidinhas. A gente vai começar a fazer as marmitas agora, para a semana. Quero saber qual o cardápio que a gente vai fazer. Duas opções, eu pensei. Ué, faz frango, faz carne, arroz, purê de batata e as verduras. Tá, mas qual frango você vai querer? Frango. Cubinhos, frango. Você vai querer um frango em tiras. Em tiras, em cubos. Tem estrogonofe. Pois é, pode fazer um frango em quadradinho lá, que você gosta de fazer com batata. E o seu onofre e a carne é bonita. Bom que ele é prático. Gostei, Júnior. Já estamos aqui na produção das marmitas. A Juliana assistindo a Fabi. A gente decidiu que vai fazer purê. A gente e eu, né? Mas eu não conversei com você agora. Você vai me ajudar? Não. Vai lavar a panela para mim. É, eu não sou muito bom de cozinha, gente. Esse casal se completa. Não, mas você faz o café da manhã, se é bom sim. É, então. No café da manhã eu consigo fazer o café. Eu achei... Vamos na parte de comida, de sal, né? Tá, vamos lá. É, eu sou bom de doce. Você é bom de sal, a gente se completa. A gente se completa. Só que na dieta não tem doce, então eu não posso... Vou dar uma charla sobre mesinha fitness para você fazer, então. É, acho que vai ter que ser isso mesmo. Tá, vai. Vai ter purê de batata, arroz. Não vai ter feijão porque eu não botei de molho. Não é, não tem feijão. Deixa eu probar semana que vem. É, o que mais? Arroz, feijão. Vai ter carne e frango. Mais frango, não vai ter dois frangos? Tô pensando. É, mas um vira outro. Ela já tá querendo mudar de ideia. Por que você tá batendo? Mas um vira outro. Por exemplo, o picadinho é a mesma base que eu faço os trogonofes. Só que eu só adiciono o creme de leite e o... É isso. Não, mas então, você pode pensar. Nossa, não, mas o maior esforço para fazer é que você tá aí querendo desistir. Mas você pensa que você só vai cozinhar hoje. Não, sim. Não tô querendo desistir. Tô falando que eu tô querendo pra deixar pouco mais frango. É meio que desistir. Não é não. Meus olhos estão pesando. Vai dar tudo, tá? Se eu tivesse assistindo o Plink, Plink e Bates. Você já tava dormindo. Se eu tivesse assistindo o Plink e Bates, eu já darei assim. Aí eu vou conseguir. Não, mas ainda são 8 horas. Não, calma, vai dar tudo. Mas é tudo certo. Aí, arrozinho, uma água fervendo, que não sei o que é. Panelas. Ficam quase tudo pronto. Eu nem vou falar que eu cometi um erro assim. Escrevo. Que tinha que ter mais um frango, era isso. Não, eu falo assim, vou fazer comida pra semana. E tirei frango de um dia. Vai dar certo. Como a gente não comprou carne moída hoje, vou ver ficar o frango com a carne moída, meu Deus. Ai, 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 vai faltar pra alguns dias, não vai dar pra finalizeira. Mas assim, é difícil cozinhar assim, porque eu não sei... Será que vai faltar? Carota de verdura, aí eu acho que é muita, mas não vai ser muita. É verdade. É o que der, a gente faz o que der. Até pegar o jeito de cozinha, a semana toda, tantas comidas, vai demorar um pouco. Oi, a primeira remessa ficou pronta. Isso daqui é arroz, carne moída, que é o patinho moído, um pouquinho de purê e legumes refogados. Só que a nossa Mestre Cuca não ainda tá inexperiente e aí acabou o arroz. Eu vou ter que fazer mais uma panela de arroz. Mas tá tudo bem, gente. É. Porque o frango tá ali, só que não tem nada pra botar com ele. Sobrou só esse tantinho de arroz aí, que dá uma marmita. Já vai botar uma vasinha pra poder usar essa panela? Vou colocar. Também os legumes também acho que não vão dar pra muitos marmitas. Mas quando eu vi o brócolis que você trouxe, assim, sem querer eu ia falar, né? Mas vocês tinham que ter falado, então traz um brócolisão. Amor, não tinha como eu prever que você ia trazer um brócolis de tamanho. Amor, eu não como muitas verduras, então não dá pra apresiver que um brócolis não vai dar certo. Tu ia botar um farelo de brócolis em cada marmita. Pra mim tá ótimo. Essas marmitas estão apresentadas. A primeira marmita, eu tô com o plano alimentar da minha mãe ali. Eu tô planejando entrar também no plano alimentar. Enfim, aí lá tem as medidinhas que o nutricionista passa, né? Tipo, cento e... Cento quanto de caro? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta de caro? Cento e cinquenta de caro. Dependendo... Enfim, né? Aí cento e vinte de frango, cento e cinquenta de legumes. Aí as primeiras estão, assim, topíssimas. Todas batem nas medidinhas. As últimas, assim, que tá acabando. Aí eu digo, não, vamos botar um pouco mesmo. Aí tá assim. É, noventa de frango. Você viu, me rendi a balancinha. Falei mal dela até, né? Mas... Porque pra fazer a marmita é muito melhor ter a balança, né? Porque você não põe a mais, não põe a menos. Comendo e dá certo. Agora falta eu me ajustar pra fazer muita comida. Pra dar tudo. Eu vou ter que cozinhar amanhã de novo, vocês acreditam? Porque não vai dar quantidade de marmitas pra semana inteira. A gente não sabe as medidas, né? Afinal, eu não sei matemática, né? Tudo indica. Eu não descongelei mais frango, né? Pra fazer todas as marmitas. Não, mas então, só descongelou esse frango? Porque... Não sei, aí eu pensei no pano do lanche, tu não lembra? Sim, eu lembro. Mas aí... Faz o pano do lanche, aí... Tira, porque se não me engano... Como você tinha descongelado dois pacotes de frango, aí eu falei, ah, marmita, dá pra fazer. Só que aí a gente praticamente comeu quase um... no amor e janta. Você comeu muito frango? É sobre isso. Já são 10 horas da noite, não é mesmo? E a gente tá aqui esperando o arroz ficar pronto, a segunda leve de arroz. E eu queria muito que você deixasse seu like aí, porque este foi o vlogazo da semana. Eu sei que foi bem curtinho, assim, né? Não foi do jeito que vocês estavam esperando, mas enfim. Teve toda a situação... Ah, é uma esperada de saúde do meu avô mesmo, e eu fiquei bem tensa assim, não quis gravar, enfim, né? Tem semana que é, a gente grava mais, tem semana que não dá pra gravar tanto. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, fica semana que vem, tchau!